gurizada medonha tá o melhor preço de lona de cinta do brasil vai ser agora no natal ano 9 no comecinho de janeiro eu consegui a melhor promoção de todos os tempos vai ser R$ 34,70 um metro quadrado eu desafio vocês a achar uma lona mais barata e que dê o mesmo tempo de garantia para nós se conseguir achar já sabe pedrado é só vim buscar a rede de contenção promoção tá atacada em cinta com cataca e rede de contenção renda de contenção tá o preço maior que teve na vida então manda um whatsapp aí que o Matheus tá atendendo vocês e nós vamos entregar na tua casa pode ser no Nordeste Goiás Mato Grosso Sul Minas onde estiver nós vamos entregar as lona pra você ou Curitiba São Paulo por isso eu te convido pra dançar no Titanic 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 Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Melhores DJs, campeão a Titanic Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Por isso eu te convido pra dançar no Titanic DJ, louca, DJ O verão já vem chegando e o Araguaia logo ali Escapolha, Araguaia e praia do Murici Foi de um sol maravilhoso, você pode acreditar Muita mulher bonita te convida pra dançar Chegaram aqui no 50 Buracão Vou botar um olhinho Olha o tubarão dançando lá Você que tá doido, bicho Você que tá doido, motorista Já vai de tarde assim um pouco Dançando um bom de forró Tá dançando um bom de forró Mas você enche essas horas o postão aí também Acidez Não é afetamento, é acidez Tá dançando um bom de forró Olha aqui, olha aqui, olha filha Deu Isabela foi no banheiro Ela se acordou e não quer parar de forró Deu agora, ó Olha lá a pipoca, ó Olha a pipoca Olha a pipoca Olha a pipoca É pequenininha, né, com 15 dias também Coitadinha Deu Olha aqui o pai, ó Olha o pai O pai tá aqui, ó Deu Ela tá procurando na tita Deu, meu amor Olha aqui, ó Deu 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 Ai, meu amor Deu 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 Ai, que linda que tu é Olha Que linda que tu é Quando não tá chorando Tu tá se vendo aí, meu amor Começou Deu Deu Ó Ó, ó Tá com calchão, come frango e pão ou não? Peguei mais um franguinho aqui, ó No posto cinquentão, aqui depois de Barreto Gente boa, mulher, aí do A dona, eu pedi lá pra mulher Ver dois pedacinhos de frango E um pãozinho Aí quando eu cheguei no caminhão Eu fui porque só tinha um Daí eu voltei lá, gente Ela tinha pedido dois pedacinhos de frango Ela tava pagando, né? Só tinha falado pra mulher Ela falou, não, eu cobrei dois, sim Ela falou, pode ir Ela falou, não, vou te cobrar, e sim, não Bem gente boa, restaurante aqui, ó Ficou cinquentão, aí a mulher Gente boa, né? Acreditou na palavra da gente Mas todos que acreditam na nossa palavra Chegando aqui, não Sai de dentro agora, aí não Chapa de cabal aí pra dentro Eu tava com esse canto Final Barretão, barretão Entrei na Anguera agora, aí tá balançado Vou parar aqui no team agora Tá chovendo, né? Mas eu vou Aí eu esgurei aqui no team No postinho, no KM Dois Meia sete Dois meia sete da linda e bela Lá em Anguera, rodovia dos Playboy Lá em Anguera Glorizada, porque daí aqui os guris dão Dá um grau no caminhão, né? E daí vamos por cá sempre dar um troquinho pra eles, né? Eu também tinha essa madrugada Choveu de novo, tudo Choveu de novo, mas tá bom Mas daí eu vou dar aqui também Porque daí Uma mão lava a outra, né? Uma mão lava a outra Aí temos esse mundão, velho, pra nós Uma mão lava a outra É, hein, já Ó, a caixinha noisinha Chegou, é mais linda, uma pesinha Ah, top, é vermelhinha É linda Acho, vou lá com os guris Vou botar lá pro lado de cima Lá aqui no poçutinho Acho Feito o barão do carro, já vai sair Vou botar aqui amanhã Deixa eu botar a unsada de ouro E chova, não, não Chova, e o pepaca E o pepaca Oh, pepaca Oh, pepaca Vamos, tchau, pepaca Vamos, tchau, tchau Vamos, tchau, tchau Ah, pepaca, então Tá do grau Olha a galera, tá Tanto peixinha, hein Como é que é que é que é que é que é que é, rapaz? É Elvis Elvis, precisão de ouro aí Mas na luta aí É nóis, como sempre Aqui é os frentinhas, só Um abraço pro Fabrício De lá de Jacareí Jacareí, né Fabrício, Jacareí E pro filho dele, como é que é o nome dele? Kevin Kevin, né Tá bom, Deus abençoe É um abração aqui do cabelinho Tá bom, Tomazada Esse aqui é um frentinha sempre Porque é de noite que no posto tinha aqui É só chegar aqui, ó Abastecer e dar um grau no carro É, você tá doido Deixa eu mostrar pra vocês como é que foi E ó, Guzana Tá no grau, bichão Tá no grau, outro lono, ó Tá chovendo? Tempo fazer, tempo aqui também Mas tá bom, pelo menos é no grau, né Vamos lavar outro, né Tão sempre falando que uma mão lava a outra Ai, velho, tá bonitinho Eu tô me chodando, hein Verdade, oi Tá bom Fala aí, Tomitão Fica com Deus que eu vou lá Um abraço Até a próxima, se Deus quiser É nóis, eu sei disso Não, tá louco, cabão de massa Tá doido Já tem que vamos pegar a chuva, né Quase não, velho Tá só o ouro, oxe Vai Só o filé do bode, pá É uma soleranda E tomará uns olhos de ouro Bora que bora Bora que bora Campinas já ficou na saudade 4 e 8 da manhã Tudo chique e bacanizado Ó a galera do Contânia, ó a galera do Contânia Ó a galera do Contânia Que boa, numa boa na lagoa Quase chegando Lindo e belo São Paulo Tubarão usado de ouro Você tá doido, motoresta Olha o que usou a galera Chapéu virado aqui do lindo e belo São Paulo Você tá doido, motoresta Você tá doido, motoresta Galera do Chapéu virando Você tá doido Olha que amarelão, hein 23, 18, ó Saca e ronca Bonito, bicho, não Você tá doido Ó o chapéu virado Ó o chapéu virado Tá ronca, bichão 4 e 5 e 5 da manhã Chegando no São Paulo E aí, ó Vamos falar E aí, pai, salgouro Como é que é teu nome? Lucas Lucas, Lucas Ó o bigode, Lucas Olha lá, tubarão E aí, tubarão E aí, tubarão Salgouro Bom demais, periquito Caramba, mano Tu que é o homem Ele foi buscar o bigodinho Ó o bigodinho O bigodinho ali Tem o bigodinho no estilo Ó, cuidado Vamos também mandar um abraço aí com Como é que é teu nome, peritão? Pedro, Pedro Pedro E um abraço também pra tudo agonizado aí Que recolhe o lixo aí do nosso lindo belo Brasil Pra deixar tudo Tamo junto Tudo limpo É, mas as vídeos são o canal Humildade, humildade pura aqui, ó É, ele falou que ia vir buscar Ele falou que ia buscar o periquitinho Pra tirar uma foda com o cabelinho Mano, cê é doido Barata, barata Caramba Sete A gente vai dar manhã O bigodinho aí que tá vazio, ó O bigodinho aí que tá vazio, ó Já vai botar pra pegar outra Agora só bota as caixas em cima e pau de novo, ó O bigodinho O bigodinho já volta pra lá de novo Carregado de novo Uma furtinha É samba Cê tá indo Aí, 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 aí Isso que me lembrou Pela entrega, não A turma da nós, Jonatão Obrigadão pela porta, Jonatão Obrigadão pela porta Deus abençoe, Jonatão Agora que vem tem mais Deus abençoe Deus abençoe